Olá tio Apóstolo Marcelino, sou eu a Cristiana do Brito, estou a fazer esse vídeo por agradecimento pela oração que o tio Bispo tinha me mandado no ano passado, onde as coisas do além estavam a acontecer comigo e eu gostaria de dizer que coisas do além realmente existem e que pela ajuda do tio Apóstolo Marcelino e pela dedicação que o tio Apóstolo Marcelino tem e teve para ser realmente um Apóstolo de Deus e mandar aquela oração salvou mesmo a minha vida, então muito obrigada. Eu espero que todos os irmãos e irmãs na igreja estejam mesmo a pegarem-se firmemente com Deus porque o inimigo ele está andando pela terra procurando os filhos e filhas de Deus para quem ele possa atingir e eu sinto que na minha geração há uma falta de comunicação das pessoas com o Espírito Santo e eu gostaria de usar essa oportunidade de... ano passado tinha uma estátua aqui dentro de casa que era tipo de um feitiço de um elefante de ouro mas não era ouro real era parecido ouro sim e era tipo uma decoração para casa aquilo ficou aqui dentro para muito tempo tinha caído no chão sozinho ninguém foi lá empurrar aquilo caiu, partiu-se e debaixo daquilo tinha um número esquisito eu tinha escrito aquele número no meu móvel e num dia isto foi tipo os momentos principais primeiros antes daquela grande ataque espiritual que eu passei o ano passado que aconteceu então um espírito mau não sei se estava dentro daquele objeto levou-me para um sítio parecia um... como é que se diz? parecia um escritório e aquele código é que abriu a porta que foi muito estranho foi assim muito do além e lá dentro daquele sítio é que eu encontrei aquele livro um livro assim sobre coisas da África coisas assim do além ainda tenho escrito algum sítio o nome daquilo do livro mas eu gostaria de dizer que a oração do apóstolo Marcelino definitivamente me ajudou e rebentou com tudo daquilo de mal peço a Deus todo poderoso que continua a abençoar e a proteger o teu apóstolo Marcelino eu sei que o teu apóstolo é uma pessoa muito ocupada mas eu espero que essa mensagem venha eu mando essa mensagem com boa... com boas intenções do meu coração a missão que Deus deu ao teu apóstolo porque os espíritos do inimigo não são bons e estão sempre alertos para atingir as criações de Deus então eu gostaria de dizer que o teu apóstolo está muito certo em que fala e que as suas palavras de discernimento espiritual do Espírito Santo sempre é uma nova luz para a minha vida desde aquilo que aconteceu eu já fui trabalhar eu já estou a fortalecer o meu espírito os meus olhos estão mais fortes no Espírito Santo eu estou mais mais alerta com o que Deus quer que eu faça na minha vida e eu estou mais alerta para, claro dar cabo de qualquer coisa do inimigo dar cabo de qualquer energia má e expulsar aquilo tudo pois tudo o que aconteceu fez a minha energia mudar da forma positiva e fez-me reconhecer que sem Deus nós humanos não podemos fazer nada nós não podemos fazer nada sem Deus e muito obrigada te apóstolo por tudo eu estou saiba que eu estou bem estou com Deus e que eu só tenho eu só quero ter e só só tenho intenções de estar com Deus e orar para que o inimigo não atinja ninguém nem os meus irmãos nem as minhas irmãs nem o meu tio apóstolo nem ninguém que é dedicado a Deus e tal hoje Marcelino muito obrigada por tudo grande abraço de mim Cristiana com o nosso grito e da minha família também e de este este lindo país que nós precisamos inventar mas espero que todos os irmãos irmãs e irmãs na igreja estejam bem e que Deus abençoe vocês todos beijo e muita paz muita luz obrigada tira pois tudo e 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